Galerinha, primeira matéria do ano então de matemática Sistemas lineares, amigo Tudo, quase tudo que tu pode imaginar em engenharia pra construir prédio, por exemplo Treliça, treliça pra quem não sabe são aqueles apoios pro telhado, né Aquela pá que geralmente é de madeira que se faz nas casas Estruturas mesmo muito complexas Quando tu quer calcular a força que tá atuando em cada parte da estrutura Quantos newtons de força atuam em cada nó da treliça Em cada viga do prédio Geralmente tudo acaba sendo resolvido num sistema de equações lineares Ou apenas sistemas lineares Eu vou fazer um exemplo bem bobinho usando o Asdrubal e a Jezebel Só pra falar de repente que João é um nome tão comum, né Pô, tadinha da Jezebel Mas é porque ela tinha uma irmã gêmea, né Uma irmã gêmea com o mesmo nome Era a Jezebel 1 e a Jezebel 2 Os pais dela eram meio esquisitos Tem de tudo por aí A Jezebel 2, então Ela tem um amiguinho Que é o Asdrubal O Asdrubalzinho Filho do Asdrubal pai Não sei se ele faleceu também no passado em algum acidente esquisito E então eles brincando, né Eles acabaram descobrindo Que Jezebel tinha 4 anos a mais que Asdrubal E eles somados tinham quantos anos? 28 Como é que eu escrevo um sistema linear desse, hein, amigo? Jezebel Mais 4 É, só que eu falei que a Jezebel tinha 4 anos a mais que Asdrubal, não é? Tu tá dizendo que a idade do Asdrubal é a idade da Jezebel mais 4 Vamos botar o mais 4 do outro lado, né Ou menos 4 desse lado Olha que interessante Aí o cara começa a entender porque até mais passa menos, né Embora seja uma decoreba Como? Isso Estamos fazendo uma equação primeiro Certo? De qualquer maneira, então a galera percebeu que desse jeito O Asdrubal é 4 anos mais velho que a Jezebel E se eu escrever que a Jezebel é igual à idade do Asdrubal mais 4 Aí sim eu tô dizendo, né Escrevendo matematicamente correto aquilo que eu havia dito em português antes E como é que eu escrevo a soma da idade deles? G mais A Igual a 28 Certo? E aí galera, como é que resolve esse tipo de sistema mesmo? Substituição e tem uma outra bacana também Da adição, certo? Esse aí é um caso bacana pra fazer o método da... É, né? Porque isola numa E já não tá isolado numa Então pronto, é só copiar outra equação e substituir, né Então primeiro vamos usar o método da substituição Ótimo, então assim G mais A é igual a 28 É a segunda equação Só que no lugar daquele G eu posso colocar A mais 4 Então no lugar daquele G vai ficar A mais 4 Mais A Tudo bem? A substituição pra todos, pessoal Igual a 28 Não imagina, cara, como é bom ver várias pessoas E pelo olho eu percebo Não, não, tá tranquilo E se tu tiver agoniado com isso Pode ter certeza, cara Uma aulinha, duas aulinhas Tu vai ver que não tem nada de mais Isola numa Ah Isola numa Fechou, galera, acabou? Esse é o método da substituição E aí vai ficar como ali, continuando? A mais A dá 2A Legal Mais 4 igual a 28 O amigo já viu que o mais 4 vai passar pra lá Agora um momento importante Quando a gente for fazer isso Eu entendo que na tua idade, cara Eu posso com toda a certeza fazer isso aqui, ó E ninguém vai ficar chateado, né? De qualquer maneira Pra que vocês tenham uma qualidade matemática superior A grande e imensa maioria das pessoas É indispensável tu entender Que não existe essa operação na matemática Pegar um número positivo de um lado E arremessar pra ele negativo do outro Só existe uma regra na matemática A ser usada em igualdades Que é Faça a mesma operação dos dois lados Isso não faz sentido Isto é igual a isso Se eu extrair raiz desse lado E raiz do outro Vai ficar diferente? Não Vai continuar igual Ajuda a extrair raiz? Nesse caso? Não Tá? Mas eu poderia fazer isso Mas quem é que tá me atrapalhando mesmo Nessa equação? O mais quatro Qual é o contrário de somar quatro? Diminuir quatro Se eu Ou, pra ficar mais bonito Somar menos quatro Tu concorda que diminuir quatro É a mesma coisa que somar menos quatro? Se eu somei menos quatro na esquerda Soma Menos quatro na direita Que é a mesma coisa que diminuir quatro Somar menos quatro, né? Mais com menos Fiz a mesma operação dos dois lados Fiz A igualdade vai se manter Se tu sempre fizer a mesma operação dos dois lados Tu nunca erra Tu nunca erra Tá? No começo isso parece um pouco confuso Mas vê, galera Menos quatro mais quatro Deu? Zero E vinte e oito com menos quatro Vai dar quanto? Isso Então Poderemos escrever isso Mais com menos é menos Dois A Giz branco Dois A Igual Vinte e quatro Tá multiplicando? Passa É isso que eu vou me permitir fazer com vocês Vou escrever assim, ó Certo? Sem estresse De qualquer maneira Qual foi a verdade por trás dessa operação aqui? Yes! Parabéns, garoto! Dividiu por dois os dois lados É isso que eu preciso Dois A dividido pra dois A Ou um A se tu quiser, né? Pode botar um ali E vinte e quatro dividido pra dois Tá ali que deu Asdrubal Doze aninhos Na flor da idade Olha que beleza E Jezebel? E a querida Jezebel? São quatro anos a mais, né? Então, finalizando Jezebel é igual a Asdrubal mais quatro Jezebel é igual a Doze mais quatro Jezebel é igual a Dezesseis Claro que houve uma época, né? Em que tu precisava escrever assim, né? Jezebel Tem Dezesseis anos E Asdrubal Tem Doze anos Eu lembro Que quando eu faço Probleminha Claro, continha simples Com a gurizada de sexto ano Eles me cobram direto Às vezes eu respondo, né? Já quero ir pra próxima Mas, pessoal, a resposta Eu tenho que respirar fundo E fazer a resposta bem bonitinha Porque pra eles É uma coisa importante isso, né? Até de tu mostrar Ó, eu sei o que que tá acontecendo, né? E eu vou te dizer Que tem horas e horas Em algumas questões Né? Eu vou ser bem cru assim Vou te pedir Só a respostinha E quando for um probleminha Que tu vai ter que ler O problema é bacana Responder mais bonitinho, tá? Então vai ter dois momentos A questão pra te resolver Treinar a matemática E a questão pra tu ler Fazer Montar a conta E resolver, né? Que são duas coisas diferentes, né? Galerinha Pra ver se vocês Pegaram a manha Eu vou pedir pra vocês Arriscarem Alguns desse tipo aí Que tem na apostila Porém, eu quero fazer Um outro ainda Com o método da... Alguém quer criar um problema aí? Pode criar um problema, cara Se tu quiser Vamos tentar criar um problema aí Pode, pode Sem problema Júlia e Matheus Fechou Certo Júlia mais Matheus Trezentos anos Trezentos anos A medicina está evoluindo Vocês viram Recentemente o transplante Que fizeram, cara Que tiraram Sei lá Tiraram os miúdos Tudo de uma menina E substituíram por outra Foram sete órgãos Trocados ao mesmo tempo Inclusive esôfago A primeira transplante De esôfago Do mundo Vocês viram esses dias No jornal Uma vez ou outra É importante dar uma olhada Em notícia, cara Mesmo assim Ah, não gosto do jornal nacional E também não é um grande jornal Tu pode ir num site De notícias confiável Na internet E de vez em quando Dar uma olhada Isso Nesses últimos anos Teu até o vestibular Faz diferença Que às vezes O tema da redação É uma notícia Que saiu nos jornais Por aí afora Então uma notícia importante Recentemente A menina sobreviveu Tá, querido Trocaram sete órgãos Da guria Numa só operação Tudo numa pancada só Inclusive parte do esôfago E a menina Tá dez Tá bem, cara Inacreditável Nem mal posso acreditar Então futuramente Tá bem possível isso aqui Vamos lá Certo Não, mas pode Não precisa dar O número inteiro Não precisa te preocupar Com a resposta Se der encrenca na resposta Eu vou ter que me virar Aqui, não tem jeito Três vezes A idade De Matheus Show de bola Gostei Eu queria resolver Eu quero resolver Na marra Pelo método Da adição Certo Esse aí Tá bom Pela substituição Tu concorda comigo Já tá até isoladinho Eu vou resolver Na marra Pelo método Da adição Mesmo que esse Não seja O melhor caso Pra que vocês Possam relembrar Porque esse método Que eu vou te ensinar Ele é poderoso Às vezes Uma conta Que demora Pra resolver Pela substituição Pela adição Ela é instantânea O método Da adição Se baseia Em adicionar As equações Só que Só faz sentido Adicionar as equações Se uma das letras For desaparecer For ser anulada Olha o que Eu vou fazer Então galera Tu concorda Que eu posso Passar esse número Pra lá Negativo É né Então eu poderia Escrever Júlia mais Mateus Igual a 300 E eu posso escrever Que 3 vezes O Mateus Menos a Júlia Igual a 0 Pra ninguém se confundir Eu vou botar o 0 aqui Beleza? Sinal de igual Tem lado Ou eu posso inverter Tudo sem me preocupar? É né Se eu digo que A igual a B E B igual a A Tem alguma diferença Matemática nisso? Nenhuma Então eu ainda posso Escrever assim O meu sistema Júlia mais Mateus Igual a 300 E escrevendo Esse aqui Menos Júlia Mais 3 Mateus Igual Tudo bem? Menos Júlia E 3 Mateus Igual Não é a mesma Matemática aqui? Mesma informação? Olha que beleza Método da adição Agora Método Da adição Somando Menos J Mais J Com menos J Zero M mais 3M 4M 300 mais 0 300 Pronto Dá pra achar o valor do M? Dá Se eu escrevo que 4M Igual a 300 Como é que eu termino isso? M igual a 300 Dividido por 4 Embora na verdade Nós tenhamos Dividido ambos os lados Por 4 300 pra 2 150 pra 2 Isso Dividir por 4 É chato O bom é dividir duas vezes Pra 2 Fica bem mais fácil 75 anos Que legal Ver esse feedback Da galera Então olha O Mateus Não tá Com a idade Fora do padrão Pelo contrário Ainda tem bons Bons anos de vida Pela frente Agora vamos ver A Júlia Podemos pegar Essa aqui Júlia Opa Júlia igual a 3 Seria o Matusalém Dos tempos modernos 3 em 5 15 Vai 1 3 em 7 21 Mais 1 225 anos Tá inteiraça E o pior é que É inevitável Imaginar que em algum momento A gente vai começar Além de usar Medicamentos cada vez Mais modernos Troca de órgãos Sucessivas Trocar 1, 2, 3 vezes Teu órgão Enquanto tiver Doador pra isso Até a gente fabricar Os órgãos em laboratório Que é uma coisa Que não está tão longe De acontecer E o pior Daqui a pouco Nós vamos começar A projetar geneticamente Nossos filhos Então já vou projetar Um cara que não vai ter doença Ao longo da vida Doenças normais Por exemplo Doenças inatas Aquelas Tendência a ter câncer Vou projetar o meu filho Pra ele ter muito menos Chance de ter câncer É algo até que a ética Vai ter que discutir Mas que inevitavelmente Vai acontecer Desde quando eu posso Que eu posso optar Por meu filho Ser mais saudável Não Mas é antiético Então uma hora A gente vai sim Escolher Inclusive características Que em alguns lugares Já pode Quando a mãe lá Quer ter um filho Por inseminação artificial E o marido dela Por algum motivo Não é infértil Ela pode ir lá E tem catálogo Pro esperma O pai Que doa esse esperma É loiro E forte Inteligente Então tem as características Do doador do esperma Olha que loucura Pra nós Parece meio bizarro Mas em alguns países Isso é Práxito Quando a pessoa Vai ter um filho Ela escolher as características Num catálogo Show É isso aí Gostei de ver Então Muito obrigado moça Obrigado pelo probleminha Que tu criou Pessoal Abram a apostila Lá na página 5 E lá tem Troca de ideias Tem algumas situações Eu queria que vocês Arriscassem lá A situação 1 E a situação 2 Certo? Bem calmamente Que em alguns minutos Eu vou corrigir Leiam lá com calma Tem os exemplos no quadro Tentem montar o probleminha E vamos ver se a gente consegue resolver Eu vou atendendo nas carteiras Enquanto isso Vamos lá galera Tchau